A todos, eu quero dizer a você que recebe Bolsa Família Que o seu pagamento já está disponível nos caixas eletrônicos Você passa o seu cartão, você vai conseguir fazer o saque do seu auxílio emergencial Para você que recebe Bolsa Família, você já pode ir na lotérica hoje e amanhã, que é domingo Se você conseguir fazer o saque, você automaticamente consegue tirar o seu dinheiro do auxílio emergencial Tanto da sua conta, quanto com o seu cartão cidadão, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o like Lembrando que é só para quem recebe no dia 18 Eles fazem o pagamento nos finais de semana Então como você recebe dia 18, hoje dia 16 e dia 17 você já consegue fazer o saque Com o seu cartão cidadão ou com o seu cartão Bolsa Família Ou com a sua conta Caixa Fácil, dá uma olhada que o dinheiro já está depositado